Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito da WEG. Muita gente perguntando, pô Tiago, mas o mercado está despencando e a WEG está conseguindo se manter. Pedir para o nosso setor de análise passar algumas informações aqui que eu quero repassar para vocês. Só como curiosidade, esse ano a Bolsa cai quase 40%. Nesse mês agora de março a Bolsa cai 33%. E a WEG parece que anda na contramão. Ela caiu no mês de março. A gente tem que levar em conta que foram as piores baixas do mercado pelo menos nos últimos 10, 20, 15 anos. Dependendo da comparação que a gente for fazer. E que ainda assim a WEG acumula alta de 4,53% esse ano. Uma das poucas ações que estão subindo. Eu estava subindo também a raia drogazil, mas hoje ela caiu. E das ações que a gente acompanha aqui só a WEG sobe. Nos últimos 12 meses o Ibovespa voltou para 2016, enquanto a WEG ainda sobe 100%. E muita gente pergunta, poxa, mas então quer dizer que a WEG é uma ilha? A WEG não vai sofrer com essa crise? Não, pessoal. Com certeza a WEG vai sofrer. A empresa mesmo já vinha prevendo um cenário mais desafiador antes até da questão do coronavírus, em função de uma desaceleração da economia global. Ela vai sofrer. Mas hoje eu pedi para o nosso setor de análise trazer alguns pontos aqui que vale a pena a gente comentar e que mostram o porquê do mercado poder estar precificando a WEG de uma maneira diferente e porquê a WEG pode sofrer menos que alguns outros setores. Até porque vai ser a briga agora para ver qual o setor que vai sofrer menos com essa crise, né, pessoal? Não se surpreendo. Quando a gente começar a olhar os resultados, por exemplo, de empresas de varejo, setor de aviação e outros setores, a paulada vai ser gigantesca esse ano. Eu acho que eu estava vendo agora que combustíveis em março caiu 40%, 45% o consumo. Então, basicamente, 2020 terminou para as empresas. Talvez a gente consiga enxergar alguma recuperação dos números das empresas só no ano que vem. Claro que o mercado de ações é diferente, né, pessoal? O mercado de ações funciona muito com antecipação de movimentos, né? Mas quando a gente olha a situação das empresas, a maioria, o ano de 2020 já terminou, tá? Isso que a gente está falando da bolsa, né, pessoal? As empresas fora da bolsa, a situação da maioria é bem pior, principalmente médias e pequenas empresas, tá? Então, a primeira questão, pessoal, são os resultados da WEG, né? A WEG vem há vários anos aí divulgando resultados positivos, né? Ela vem com retornos crescentes. A gente pega o ROIC da WEG, né? Subindo desde 2008, chegou a mais de 20% nesse último trimestre. Claro que isso é uma fotografia no retrovisor, mas é uma empresa que consegue crescer e que tem, e que consegue, de maneira consistente, melhorar os seus resultados, é uma empresa que pode também estar mais preparada para tempos piores, né? Para tempos mais duros. A segunda questão que é importante também, que é a disciplina financeira, além disso, a questão da gestão de caixa, né? Apesar da empresa ter queimado um pouco de caixa no ano passado, ela vem gerando fluxo de caixa livre positivo desde 2015, e nos últimos oito anos, só um ano, ela não gerou fluxo de caixa livre positivo. Além disso, ela tem 2.2 bi de dívidas e 3.3 bi de disponibilidades. Então, ela tem mais disponibilidade do que dívidas, né? Isso faz com que a WEG possa passar com tranquilidade aí o momento atual, e se, né, quando a poeira baixar, hoje, com certeza, eles vão dar preferência para essa posição de caixa, mas se a poeira baixar, eles podem continuar fazendo as aquisições aí que eles vêm fazendo também nos últimos anos. Outra questão importante é o alívio nos custos, né? A gente vai ver algumas empresas que vão parar a produção, vão vender menos, mas os custos não vão cair tanto. Já no caso da WEG, né, quando a gente pega, por exemplo, o custo do produto vendido, 70% desses custos são aço e cobre, né? Que são materiais aí que estão... Não só aço e cobre, mas tem outros materiais também. Mas quando a gente pega, por exemplo, cobre, o cobre está caindo. Então tem uma pressão de custos menor aí na WEG, né? Mesmo que ela tenha receitas menores, tá? Outra questão importante é o dólar e a receita diversificada, né? A WEG hoje vende para mais de 130 países. Então mesmo que no Brasil demore um pouco mais para recuperar, ela consegue mitigar esses riscos em função dessa diversificação territorial, tá? Pessoal, para vocês terem uma ideia, 26% da receita América do Norte, 15% Europa, 6% América do Sul e Central, excluindo o Brasil, Brasil 42%, África 5%, Ásia e Oceania, que são mercados que a WEG vai explorar muito nos próximos anos, em torno de 6% da receita, né? Além disso, né, pessoal, o portfólio da WEG, quando a gente compara com outras empresas como a GE e a Siemens, é um portfólio mais completo em termos de produto e existe uma transformação aí no mercado, né? Mesmo que a crise estanque um pouco isso ou atrase um pouco esse processo, quando a gente leva em conta as mudanças na indústria, né? Pessoal, uma preocupação muito grande com a eficiência energética industrial, a questão das soluções digitais através da automação e, principalmente, a parte de energias renováveis e mobilidade elétrica, a WEG é uma empresa de ponta global que vai participar, com certeza, com sucesso aí nesse processo e para completar o dólar alto, que é bom também para a WEG, tá, pessoal? Então, dentre as empresas aí da Bolsa, né, aqui no Brasil, a WEG é uma das empresas que vai sofrer, mas tende a sofrer menos do que as outras empresas, justamente por esses motivos aqui que nós comentamos, tá? E, como sempre, né, pessoal, quero deixar para vocês aqui, para quem quiser conhecer mais um pouco a respeito dos nossos produtos, né? Desde os nossos produtos de recomendações de renda fixa, fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações para quem quer montar carteira de longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações e do Top Fundos e do Top Renda Fixa para quem quer montar carteiras diversificadas, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o Capitalizo completo, que é a junção de todos os nossos produtos. Vou deixar também aqui o nosso blog, a nossa lista do WhatsApp, canal do Telegram, os e-books educacionais, os relatórios grátis e também a parte dos vídeos, tá? Vou deixar também todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo aí com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais!